Eu sou vaqueiro, vaqueiro bom de forró E o meu laço não tem quem desate o nó Minha pegada é diferenciada E meu estilo é estranho Sou o rei da vaquejada E vai começar a disputa, arranca a tampa e manda boi Que meu cavalo é testado e grita aí, valeu, boi Sou afamado do litoral ao sertão Já montei rolando em Jack, Jack, Vito ao chão Vai começar a disputa, arranca a tampa e manda boi Que meu cavalo é testado e grita aí, valeu, boi Sou afamado do litoral ao sertão Já montei rolando em Jack, Jack, Vito ao chão Perdi as contas dos prêmios que eu já ganhei Mas só tem um que ainda eu não conquistei Eu tô falando é do coração de Luana E deixo aquele empenado feito tariscado em cama Eu tô falando é do coração de Luana E deixo aquele empenado feito tariscado em cama Eu sou vaqueiro, vaqueiro bom de forró E o meu laço não tem quem desate o nó Minha pegada é diferenciada e meu estilo é estranho Eu sou o rei da vaquejada Eu sou vaqueiro, vaqueiro bom de forró E o meu laço não tem quem desate o nó Minha pegada é diferenciada e meu estilo é estranho Eu sou o rei da vaquejada Você é um sanfoneira retado Vamos embora forró da comanda Você é pra todos os vaqueiros do meu Brasil Vai no balanço da sanfona, puxa meu bater na rocha o nó, menino Você é forró da comanda E vai começar a disputa, arranca a tampa e manda, boi Meu cavalo é testado e grita aí, valeu, boi Sou aflamado do litoral ao sertão Já montei rolando em Tcheg, Tcheg,elve Dó o chão Vai começar a disputa, arranca a tampa e manda, boi Meu cavalo é testado e grita aí, valeu, boi Sou aflamado do litoral ao sertão Já montei rolando em Tcheg, Tcheg,elve Perdi as contas dos prêmios que eu já ganhei Mas só tem um que ainda eu não conquistei Eu tô falando é do coração de Luane Deixo aquele empenado feito tariscado em cama Eu tô falando é do coração de Luane Deixo aquele empenado feito tariscado em cama Eu sou vaqueiro, vaqueiro bom de forró E o meu laço não tem quem desate o nó E a pegada é diferenciada Meu estilo é estranho, sou o rei da vaquejada Eu sou vaqueiro, vaqueiro bom de forró E o meu laço não tem quem desate o nó E a pegada é diferenciada Meu estilo é estranho, sou o rei da vaquejada Eu 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 sou o rei da vaquejada Obrigado.